Um museu Um museu Um museu exibe Um museu exibe A pintura A pintura A pintura expressa Um artista Um artista cria Um artista cria O concerto O concerto se move O concerto se move Uma multidão Uma multidão aplaude O parque de diversões O parque de diversões O parque de diversões diverte O parque de diversões Diverte Um circo Um circo Um circo surpreende Um circo surpreende A moda A moda A moda A moda está mudando A moda está mudando Uma fantasia Uma fantasia Uma fantasia Um terno elegante Um terno elegante Carnaval 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 O famoso Carnaval O famoso Carnaval Uma festa Uma festa Uma festa reúne Uma festa reúne Meditação 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 acalma Meditação acalma Um monge Um monge Um monge medita Um monge medita Desejo 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 queima Desejo queima Um sentimento Um sentimento Uma emoção avassaladora Uma emoção avassaladora Tristeza Tristeza Luto supera Luto supera Um segredo Um segredo Um segredo é compartilhado Um segredo é compartilhado Um segredo é compartilhado Sabedoria Sabedoria A sabedoria A sabedoria inspira A sabedoria inspira Um oráculo Um oráculo Um oráculo Um oráculo prevê Um oráculo prevê Chance 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 Surpresas ao acaso Surpresas ao acaso Uma aventura Uma aventura Uma aventura Uma aventura espera Uma aventura espera A fronteira A fronteira A fronteira delimita A fronteira delimita Um visto Um visto Um visto Um visto autoriza Um visto autoriza A mudança de cenário A mudança de cenário A mudança de cenário A mudança de cenário encanta A mudança de cenário A mudança de cenário encanta Um encontro inesperado Um encontro inesperado Um encontro inesperado surpreende Um encontro inesperado surpreende O que é 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 o que Obrigado.